Hoje é 14 de setembro de 2022, eu, Aline Reis, estou aqui representando os pais. Graças à movimentação da comunidade, a professora voltou e os outros professores que faltavam foram contratados. E temos várias demandas, o transporte escolar, a lotação do transporte escolar e também a chegada de vários alunos e pouco espaço. Meu nome é professora doutora Noiri Maria e eu parabenizo os pais por essa união, por essa insistência e persistência. E quero me referir aqui a uma nota que saiu no dia 1º de setembro na agência Palmas de Notícias. Essa nota saiu como sendo de autoria da diretora da Escola Fidêncio Bogo. Nós não conseguimos reconhecer de forma alguma essa autoria. Primeiro, não é por esse canal de comunicação que a escola costuma dar seus avisos aos pais e à comunidade. Não é essa linguagem que a gestão usa. Uma linguagem, diga-se de passagem, agressiva, acusatória. A gestão da escola não tem essa postura. A postura da escola é de respeito, de diálogo cortês com todos os seus parceiros. E muito mais em se tratando de parceiros como o padre Aderso, que participou desde o começo da história dessa escola e, graças à sua articulação, essa escola pôde ser construída num terreno doado. Participamos nós também e várias outras parceiras na construção de um projeto político-pedagógico diferenciado. Por essas e outras razões, a escola é nossa e nós nos consideramos parte da família Fidêncio Bogo. Não faz nenhum sentido dizer que nós estávamos tentando macular essa imagem de algo que é nosso, que nós prezamos e prezamos muito. E, além disso, todos sabem da atuação do padre Aderso e a nossa atuação aqui na comunidade. Estamos defendendo o que é nosso e sempre vamos defender. E graças a Deus que nós temos um padre Aderso aqui. O xalá todas as comunidades escolares tivessem um padre Aderso para ser a voz dos que não podem ou não querem denunciar. Muito obrigado, professora, doutora Nuni. Parabéns aos pais e às mães, na pessoa da mamãe Aline. E dizer que, quando se trata de verdade, como a senhora disse, a nossa escola Fidêncio Bogo, é coisa que todos que têm acesso à internet, à rede social, percebem que a mesma nota não saiu da escola. Saiu da SEMET, Secretaria Municipal de Educação. Então, não foi a escola que soltou a nota, foi a secretaria. Porque nós, os palhaços, nós estamos aqui brincando de denunciar, nós estamos aqui brincando de cuidar do que é nosso, que a escola é nossa. E se tem palhaço nessa história, não somos nós. E, olha, queremos parabenizar o Ministério Público que imediatamente visitou a escola, que nós já estamos sabendo. E eu espero que eles continuem visitando, não só essa, mas outras. Nós recebemos mais de 20 denúncias de coisas gravíssimas nas escolas de Palmas. Sobretudo, a falta de professores no CEMEI e outras unidades escolares. E você que está enfrentando essa realidade, denuncia. Vai no Ministério Público, entra no portal do Ministério Público de denúncia. Vai, se envolve o dinheiro, chama, entra no site da Polícia Federal. Nós queremos parabenizar o Ministério Público por ter atendido o nosso pedido, por ter vindo à Escola Fidência de Voo, por ter verificado em NOC o que nós estamos pedindo e dizendo e afirmando aqui que seria a falta de professores e, sobretudo, a qualidade de ensino dos nossos alunos. Portanto, nada vai nos intimidar. Se tem uma coisa aqui, o preso é pelo meu nome, pela minha história. Eu não preciso de político, nós não somos nem incapazes políticos. Nós respeitamos a democracia, nós não admitimos, é gente incompetente ser gestor. Então, nós não estamos aqui em nome de política, estamos aqui em nome da vida e dos nossos alunos. Todos me conhecem, eu não sou político, eu sou padre, presidente do Instituto Peniria, defensor da vida e da verdade, para que a justiça aconteça. Portanto, parabéns a todos que nos apoiaram. Quero agradecer, sobretudo, os advogados que colocaram a serviço dessa causa, colocaram a disposição para nos orientar e, sobretudo, denunciar apoio jurídico para nós, para que as nossas crianças não sejam prejudicadas como estavam sendo. Muito obrigado.